e meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal eu me chamo Valdir e trago notícias todos os dias aqui do Corinthians e para você não ficar de fora já se inscreva no canal deixa aquele like e me chamo Valdir né ó Augusto Melo cobra reação após a derrota do Corinthians para o Bragantino e uma possível saída de Rubão os bastidores do Timão fervem após mais uma derrota no Brasileão dessa vez para o Bragantino o presidente Augusto Melo falou com a imprensa e prometeu grandes mudanças no futebol do clube nos próximos dias começando com a saída do Rubão dirigente do Corinthians olha o que diz o Augusto isso é Corinthians brincadeira isso aí as pessoas que dizem que são corintianos tem que trabalhar para o Corinthians fazer o que nós estamos fazendo trabalhar 24 horas por dia no Corinthians largando família largando final de semana largando tudo em prol do Corinthians estamos trabalhando dia e noite para tentar arrumar isso é dia e noite buscando bons parceiros de repente acontece tudo isso aí e atrapalha essas semanas vamos corrigir isso quantos isso ele falou né pode ter certeza Augusto Melo completou o presidente também falou do elenco e entende que jogadores podem render mais principalmente por vestirem a camisa do Timão são todos experiências chegam um dos maiores times do mundo eles tem que vestir a camisa de verdade esta está na hora o Corinthians precisa sair dessa situação e elenco tem individualidade se for analisar no papel é um elenco maravilhoso agora precisa acertar e encaixar o time né Bragantino e Corinthians enfrentar nesse sábado pela terceira rodada do Brasil em 2024 em 2024 em um jogo pegado mas o massa bruta venceu com um gol de Vitinho logo aos quatro logo aos quatro do primeiro tempo o meia foi lançado pela esquerda no ataque partiu para cima de Mateuzinho e da entrada da área bateu e fez um gol não achei tudo isso mas foi gol do Bragantino e saiu com a vitória agora você me diz aí torcedor você acha que Augusto Melo já corre risco de sofrer um impeachment você acha também que o Rubão deve sair diga aqui nos comentários vou ficar muito feliz e muito contente em responder a sua opinião tá bom e se você não é inscrito se inscreva no canal deixa o like e até a próxima e aí e aí e aí